Olá galera, estamos aqui na segunda parte do vídeo, né, o mesmo vídeo, mas só que na segunda parte. Olha só, aqui apresentando o boneco Drolley, né, em sua posição, eu vou deixar ele já já no mesmo instante, né, que eu vou colocar uma instante, né, ali, né, eu vou colocar uma instante ali, né, pra ficar todos os bonecos viguardes. O próximo boneco vai ser o Perfect Cell, que eu e o meu pai vai comprar, né, no site express, que é baratinho pra dólar. Depois vai ser o Tricks no futuro, mas vai demorar um pouco, né, é claro. Claro. Então, eu espero que vocês gostem de, né, olha só, eu não tô obrigada a comprar, né, mas é um boneco de filme, é muito massa, as articulações dele também, ó, olha, eu não vou mostrar as articulações, né, porque é mais demorado, né, você sabe. Então, eu tô, né... Então, peraí, gente, vamos ver aqui, um momento. Posso tirar aqui dessa pose? Pode, você pode tirar, você pode fazer o que você quiser, né. Eu vou tirar aqui da pose. Peraí, você tá colocando o Snap, vamos lá, fala lá mais sobre o Brawley. Bom, galera, ó, eu tô pondo uma foto aqui do Brawley, né, ó, ele é muito massa, né, ó. Então, ó, eu acho ele bem bonito, ó. Foi uma grande surpresa, eu e meu pai, né, temos comprado ele. Mas, olha só, as articulações dele vão começar pelo ombro, né, ó. A cabeça gira 160 graus, o braço também. E aí